Boa tarde, gente. Tudo bem? Oi, 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 oi. Bem-vindos. Mais uma Campus Party que eu tô aqui com vocês. Tô muito feliz. Pra quem não me conhece, vou me apresentar. Vamos começar aqui pra falar daqui a pouco sobre negócios. Eu sou sócia e CEO da Influ. Tá ruim a competição com o de lá, né? Com o ouvido de lá. Dá pra me ouvir bem porque eu não tô me ouvindo bem. Vou pedir aquele negócio de cantor, sabe? Pra dar um retorno no ouvido. Quem conhece a Influ aqui? Ó. Minha galera conhece, né? Meu pessoal aqui conhece a Influ. Bom, a gente é uma plataforma que conecta influenciadores com marcas. Então, daí também vem muita experiência do B2B que eu tenho. Então, vamos falar sobre isso. A gente faz toda parte de planejamento de campanha, geração de conteúdo, ativação. Então, a gente é bem forte nisso. E, logicamente, pra gente conseguir ter o impacto no Brasil, ter o impacto pra conseguir cliente fazer dinheiro, a gente teve que virar uma empresa B2B, mesmo com muita vontade de ser B2C. E eu vou explicar um pouquinho mais diferença de uma coisa pra outra e falar como a nossa startup, como o negócio de vocês pode crescer, de forma que você não tem que sofrer muito na mão de investidor essas coisas. Que é o que a gente fez. A gente tem dois anos de empresa e a gente nunca pegou investimento externo. Há dois anos a gente usa Bootstrap, que é quando a gente fatura, a gente paga nossas contas. E com essa grana, a gente agora começou a expansão mundial. Então, a gente não fez nada, absolutamente nada com dinheiro externo. Foi simplesmente com dinheiro de clientes B2B. Isso é uma coisa bem legal. Bom, um pouquinho mais sobre mim. Eu sou Thalita Lombardi, também conhecida como Menina Executiva. Eu comecei exatamente há seis anos atrás com o meu blog, Startup Stars, que ele tem até hoje. Então, eu ajudo empreendedores tem muitos anos que eu faço esse conteúdo. Hoje tem a Thaís, tem a Andressa, tem outro pessoal que faz o conteúdo, mas eu também continuo escrevendo. E eu tenho também meu canal no YouTube, que é o Menina Executiva, que eu não falo sobre empreendedorismo de forma irresponsável, digamos que é um... Eu falo de uma forma mais... Putz, vamos falar como é o dia-a-dia, realmente, de uma pessoa empreendendo. E eu falo justamente os dores, os calos que eu passo naquela semana, naquele dia. E também trago convidados especiais. Quem estava aqui na abertura da Campus ontem? O meu irmão estava. O meu irmão está em todas. Eu entrevistei, cara, o Ivair. Sabe o Ivair, da NASA? Vai estar no meu canal. Ele foi lá no estúdio, eu entrevistei. Ele é uma pessoa sensacional. Ele trouxe os insights que eu fiquei... Meu Deus do céu! Será que ele está falando a verdade? Mas vocês vão ter que ver só lá no canal. Então, é um pouquinho de mim. Então, podem me seguir. É uma menina executiva no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. Agora passa. Volta. Volta. Também sou escritora. Escrevi um livro chamado Jessica Rainbow, Serio Thinking. E também tem um outro livro que eu sou com a autora que a gente lançou no ano passado, que é o Mulheres, que tem o poder de espelhar outras mulheres. Esse é um overview de mim. Trabalho com B2B há 16 anos, há 7 anos e há 21 anos eu trabalho. Então, né? Já tem alguma coisa pra gente compartilhar aqui hoje com vocês. Quem já empreende aqui? Mas é startup? É startup? Não? É startup? E quem quer empreender? A outra metade. Entendi. A metade empreende, a outra não. Mas todo mundo quer empreender em startup ou está aqui por um outro motivo? Eu queria saber mais um pouquinho. O que é que você quer fazer? Uma startup. Alguém que não é tech aqui, só pra eu saber? Todo mundo tech. Beleza. Você não é tech. Você é de quê? Impacto social. Beleza. Que aí a gente vai abrindo as perguntas depois pras coisas mais específicas, tá? Aqui a gente já perguntou quem quer empreender. Faça. Faça. Aí pra apontar pra vocês, né? Lógico. Bom, qual que é a diferença do B2B pra B2C? Todo mundo sabe direitinho a diferença? B2C é quando você tem que conquistar um público de massa. Um usuário final. Quando aquela pessoa física que você vai conquistar pra ela estar dentro do seu marketplace do seu... como usuário, como tudo isso. E o B2B são outras empresas que elas precisam de novas tecnologias pra poder ela conseguir inovar. Ou pra ela conseguir chegar no público novo ou pra ela fazer alguma coisa. Vamos sempre usar o caso da Influx que pra mim é mais fácil. Então hoje o que é que eu preciso fazer? Pra poder o influenciador monetizar. Eu preciso conseguir campanhas com empresas pra ele poder ganhar dinheiro. Então a gente fica na parte da intermediação como plataforma e eu consigo dinheiro e a galera vai lá e consegue fazer a monetização dos canais. E aí tem o marketplace. A gente tá explicando cada coisinha o que é pra gente depois ir falando pras dicas práticas. O marketplace, ele pode ter um B2B de um lado. Vamos pensar no Viva Real. Viva Real é um clássico B2B2C. Que aí já vai um monte de palavrinha, né? Ele tem o marketplace que ele tem as imobiliárias que é o B2B dele. Então ele tem que prospectar as imobiliárias todos os dias. Ele tem o público B2C que aluga as casas ou compra as casas. Ele tem o B2C. Mas ele também pode ter o B2C como um próprio cara que vai colocar o imóvel dele lá dentro. Não é só pra imobiliárias. Então quando você faz um B2B2C você pode ter pessoas físicas oferecendo coisas pra pessoas físicas o B2P ou você pode ter uma pessoa jurídica oferecendo pra uma pessoa física. E aí é gigante o que pode se transformar na marketplace. Então marketplace é um conceito que ainda tá sendo bem usado e eu gosto muito porque a maioria dos marketplaces traz uma coisa que é muito importante. A recorrência. A gente pensa muito em fazer um negócio pra vender uma vez. Esquece isso. Pra gente poder crescer na nossa startup a gente tem que começar do dia zero o modelo de recorrência. Que é quando você vende uma assinatura. Então marketplace hoje no Viva Real por exemplo que é o Zap Imóveis que eles juntaram eles fazem o que? Eles cobram a mensalidade da imobiliária. Então você vai ter lá um pacote de cinco destaques por mês e ele já se torna uma compra recorrente em vez de ele vender um pacote pra imobiliária a cada mês. É um pensamento muito importante pra todo mundo que está desenvolvendo o negócio é pensar desde o dia zero como você consegue fazer isso de forma recorrente. Na Influ a gente ainda não tem esse modelo a gente quer muito fazer esse modelo. A gente tem algumas estudos de mercado que provavelmente a gente vai fazer um clube pro influenciador. Ele me paga mensalidade e ele vai ter acesso a mais coisas. Então vai ficar mais legal pra ele. Então marketplace é uma tendência do mercado mas assim eu conversei com o CEO do Viva Decora ele falou assim se você quer entrar pra um marketplace que é a coisa mais doida do mundo vá pra ser o primeiro não pra ser o segundo. Ou você vai entrar pra ser o cara e o que é que essa galera de marketplace me ensina? Eles são loucos apaixonados por links. Eu falo com o Diego do Viva Decora ele fala bom dia Thalita me dá um link hoje. É sério o cara é fissurado por link porque é a forma que o brasileiro ainda trabalha muito forte é com o SEO aqui no Brasil. Então marketplace foca pra ser o maior o melhor não pra ser o segundo ou você vai ser um segundo que o primeiro vai comprar você rápido. E aí você escala porque muita marketplace que foi em segundo lugar pra mim conheço que fechou e quebrou. Muito mesmo. A gente tem uns exemplos de aplicativo de táxi aplicativo de táxi é o marketplace só que quem oferece o serviço é um taxista ou é um cara de aplicativo. Quantos aplicativos de táxi tinham antigamente? Marketplace ou você é grande ou você é o primeiro até a Easy Tax não tem mais eu acho tem? Tem ela diz que tem ela usa né mentira eu uso o Cabify bastante mas marketplace ou você é grande ou você você vai pra casa go home go big ou go home e a gente vai pra por que é difícil empreender no mercado B2C vocês tem noção de quanto que alguma empresa dessas de táxi gastou pra poder converter os clientes? Eu não tenho todos os valores aqui mas eu vou dar umas dicas de como eles conseguiram converter clientes a parte mais difícil é que nós ainda não usamos uma coisa que é cartão de crédito do nosso wallet não vocês nós somos early adopters aqui pensa na população geral galera tem medo de comprar online ainda muita gente tem medo então se eu tenho medo de comprar online eu tenho muita gente na minha plataforma e pouca gente comprando o que é que vale no final do dia quem consegue vender quem consegue transformar esse cara num assinante e que venda algum tipo de produto de serviço quando eles começaram esse exemplo de aplicativo de táxi é muito legal que nunca ninguém sabe responder vamos ver se vocês sabem quando teve aquele negócio de vamos beber e dirigir não peça você vai ganhar uma corrida de graça não era vale 40 reais não tinha um negócio desse por que eles fizeram isso? pra quê? pra ficar conhecido? o que mais? alguém tem o que é que eles deram dinheiro pra você não pegar táxi você pegar a corrida de táxi no caso você não usar o seu carro alguém sabe por que eles fizeram isso? pra o que? pra atrair clientes o que mais? gente vocês estão muito marqueteiros mas tá faltando estratégia eles fizeram isso pra você colocar o seu cartão de crédito lá dentro meu amor se você coloca seu cartão de crédito uma vez lá dentro você nunca mais vai tirar qual que era a dificuldade deles? não era gerar BICS porque naquela época o BICS tava em alta todo mundo falava de aplicativo e começou as cooperativas né? a brigar quebrar bater em Uber mas a dificuldade nossa maior na hora de prender no mercado B2C é conseguir que a pessoa coloque a banana do cartão de crédito lá dentro mesmo que eu tenha Nubank eu não tenho o costume de comprar online o cara se acha mega cool tem o Nubank e eu não uso online então o mercado B2C ele é muito complicado por essas dificuldades pequenas do mercado e aí se vem alguém grande com muita grana ele mata a gente na unha uma outra dificuldade do mercado B2C eu quero que vocês levantem a mão de forma sincera do meu coração quem que usa algum aplicativo brasileiro aí no seu celular olha só essa é uma segunda tá vocês usam iFood não vale iFood iFood 99 eu tô falando de aplicativos novos a gente não usa coisa brasileira a gente só usa quando eles chegam no nível da 99 que inclusive ele não é mais brasileiro ele virou chinês infelizmente iFood ainda tá aqui no nosso país mas essa é uma segunda dificuldade do mercado B2C a gente não tem cultura ele adota no nosso país pra usar nossas próprias aplicações no B2B já tá bem mais à frente porque quando a empresa adota isso pra ela acabou ela resolveu o problema mas nós que somos o B2C usuário ai que legal meu amigo usa isso aqui também eu vou compartilhar com ele que ele usa então assim não quero desanimar vocês no mercado B2C acho que tem muita oportunidade pra gente trabalhar mas o problema não é oportunidade é como você vai fazer com que essa pessoa confie em você use você que é brasileiro tem gente que bota o nome inglês né 99 pode ser 99 iFood vem de onde iFood então às vezes você coloca o nome internacional pra dar uma enganada entre aspas no cliente brasileiro e ele consuma o nosso mercado daqui em flu não tem que significa nada inclusive em flu nos Estados Unidos é gripe né gripe virose quando a gente chegou lá o cara falou em flu eu falei é virose sabe é porque viraliza a gente teve que inventar a gente foi de propósito mas não foi foi uma cagada mas no final do dia deu tudo certo né então assim eu tô dando alguns exemplos da dificuldade de fazer um B2C só pra vocês entenderem que é um pouco além do que o viral um pouco além a gente tá com alguns clientes né tá lá na influx que são são aplicativos brasileiros que elas querem ser os maiores do Brasil e a gente encontra essa grande dificuldade que é realmente iniciar a galera confiando em usar esses aplicativos então se alguém tiver mais algum insight do porquê B2C é difícil a gente pode conversar mais e eu conheço muita empresa que migrou do B2C pro B2B uma que é bem famosa não sei se vocês conhecem mas é do nosso meio é a Net Show Me vocês conhecem a Net Show Me? eles vão em um streaming de coisas ao vivo então eles mandavam a banda a galera assistia de casa online esquece não assistiam tem streaming de tudo mas não deu certo pra eles o que é que eles fizeram? começaram a fazer B2B eu vou numa empresa ela vai ter uma convenção eu transmito pra todas as filiais dele no Brasil inteiro putz transformei meu B2C pro B2B consegui pegar cliente B2B e em vez de ficar no público final que não quer pagar um real pra assistir a streaming o cara vai cobrar mil no B2B pra fazer streaming pro Brasil inteiro entendem como é como é assim a gente tem que ver que tem uma hora que tem que pivotar tem uma hora que tem que mudar de segmento de estratégia porque senão você vai sangrar muito o dinheiro do investidor você vai sangrar muito o dinheiro do seu próprio bolso e muita oportunidade voltando o que a gente fez em dois anos só B2B dois anos de B2B a gente juntou dinheiro pra gente começar a tentar entrar no mercado B2C com o nosso dinheiro a gente já tá validado um monte de coisa já andamos dois anos e agora a gente talvez em mais seis meses ou um ano a gente possa lançar um produto B2C mas olha o tanto que a gente tá fazendo do nosso dinheiro do nosso bolso pra tentar migrar pra um B2C gente é pesado porque o B2B é lindo cadê? devia aparecer uma imagem bonita aqui né? mas é lá é no moço quem é de sucesso do B2B? eu queria falar dois aqui que são bem conhecidos porque eles fizeram um ecossistema de B2B forte quem não conhece a RD é Resultados Digitais não? todo mundo conhece né? ninguém falou que sim porque eu não conheço devia até perguntar quem conhece? o RD é tão famoso que eles fazem um evento pra poder manter na cabeça do cliente dele final que é o B2B que ele tá lá pra o que daí vier ele é a melhor solução de e-mail marketing de toda a parte de automação de marketing e aí ele faz evento em toda a cidade no ano inteiro e depois ele faz evento pra 15 mil pessoas em Floripa e ele leva 15 mil pessoas pra Floripa B2B ou então pessoas de marketing digital que é B2B toda vez que eu represento uma empresa eu sou B2B e aí o que ele fez no começo? ele focou nos clientes que ele que sabia que conseguiu conquistar porque o cliente B2B tem muita carência porque ele não consegue inovar porque ele não consegue inovar? porque ele é burocrático ele já tá tão atolado de coisas do dia a dia de conseguir crescer que ele não consegue pensar aí ele contrata alguém de inovação é lindo né? o que é que o pessoal de inovação faz? morre lá dentro por causa de burocracia é triste mas é a realidade eu já vi me chamam as vezes vem ser consultora nem a pau Juvena nem pelo dinheiro do mundo porque você só inova uma empresa se você inovar a empresa inteira tem que ser o presidente falando em inovação e fazendo inovação não tem essa brincadeira mais já vou falar em inovação é bonito sai daqui filha da puta e não sei o que não você tem que sair de lá e aí você mesmo inovar você mudar os processos de cultura mudar os processos de decisão então quando você pega uma startup como Resultados Digitais e Contas e coloca na sua empresa no dia a dia eu não sei ver sem Conta Azul mais na Influ não sei a RD eu não uso porque a gente não faz automação de marketing lá mas a parte toda de Conta Azul gente é uma maravilha imagina várias empresas que faziam isso no Excel olha o tanto de problema que essa empresa resolveu empresa brasileira que inclusive foram para Santa Catarina meu Deus de até ficar daqui eu queria entrevistar o Vinícius e ele foi embora mas a Conta Azul é um case muito clássico de B2B que ele pegou pequena empresa quando essas empresas elas chegam no patamar já estou com quantidade de cliente B2B pequena grande eu vou arriscar no B2B grande eu vou querer entrar nas grandes empresas que elas também pagam um RP caro se você contrata um SAP lógico que não é a mesma coisa que um Conta Azul para você instalar um SAP é 3 milhões é 3 milhões foi ótimo essa portuguesa meu ficou são 3 milhões de reais um Conta Azul setar para um cliente grande não deve ser não sei não sei quanto é mas entenda a diferença de valor que eu entrego eu já validei com os pequenos empresários com as pequenas pessoas depois que eu valido eu posso ir para o grande tem um outro case também que eu não coloco aqui não sei por que meu patrocinador Hugo gente ô Hugo me desculpe se vai filmando aí esquecemos não foi Hugo ele é uma solução para Marketplaces ou para e-commerce então ele faz toda a parte de pagamento online para qualquer tipo de cliente eles começaram exatamente assim com startups fazendo recorrência quem tinha assinatura aí eles foram migrando para contadores porque contador tem que mandar boleto para o cliente todo mês porque o cara da escola tem que mandar para o cliente todo mês aí agora eles cresceram estão já valendo um bilhão gente um bilhão de dólares meu cliente e aí depois disso eles começam a atacar cliente grande cara que fatura 10 milhões 20 milhões porque ele vai crescendo gradualmente porque o B2B vai se pagando ele não faz mais o modelo que é só a porcentagem ele cobra mensalidade ele antigamente era assim o que você vendesse eu ganho 5% aí ele começou a falar isso não funciona eu tenho que cobrar para esse cara usar minha plataforma ele começou a cobrar 500, 600 reais e aí ele conseguiu se monetizar e crescer o negócio até agora como eles estão fazendo com muita questão de cliente gigante eles contrataram equipe agora eles estão com quase 100 pessoas está bem legal lá faltou a logomarca da Yugo agora foi mal lá vai lá não está funcionando não sou eu é você estava coitado não it's not me volta eu quero pular eu quero pular esses cases que eu quero deixar isso para o final senão vou falar só da Influ hoje eles vão me bater vai 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 passa eu quero chegar no depois eu volto para cá aqui são alguns alguns negócios que a gente fez na Influ B2B mas eu vou deixar para o final porque eu quero que a gente vai entrar mais para perguntas como transformar meu negócio em B2B alguém tem um negócio B2C para a gente tentar transformar agora em B2B pode ser qualquer um bora não vamos ir tenho medo não pior para mim pode ser que eu não consiga transformar olha a situação que eu vou ficar de saia justa por isso que a gente já vem com a saia justa vai eu não conheço ele agora vai achar que a gente marcou bom meu nome é Wagner e eu trabalho com confecção de arte e quadros para cliente então o cliente solicita uma arte por exemplo Wagner o Pai Dego é uma caravana do Pará tem os dois microfones que plateia maravilhosa então o cliente por exemplo escolhe uma frase que marcou o namoro ou então marca o relacionamento uma frase que a mãe usa enfim ele usa a criatividade manda uma frase e a gente aplica um design nessa frase e transforma em quadro você já falou no B2B inteiro aí pronto isso aqui eu só vendo para o cliente mas cara você já vende o RH do B2B agora vai te embora fazer assim olha pode ser funcionário do mês fazer uma caricatura dele todo mês o cara que bateu a meta McDonald's já faz isso só o cliente primeiro McDonald's e todo mês você chega lá no McDonald's tem uma foto de um cara na parede não tem? olha o cliente B2B aí para você ou você fazer aniversário da pessoa aniversário da pessoa também lá na Influ a gente bota um bolo toda vez só que como está muita gente agora está tendo quase dois bolos por semana mas se você viesse com a solução pô em vez de você fazer isso faz essa outra coisa procurar eventos e fazer coisa na hora dá para transformar a B2B muito, muito fácil e aí você fideliza o cara uma vez a móveli mesmo que eu trabalhei lá que é o dono do iFood quer me deixar comigo? vou ficar com esse esse é o que eu falo mais alto ah, entendi ainda bem que eu falo já alto então você pega clientes tipo best place to work eles estão muito preocupados com o relacionamento com o funcionário então você pode inventar uma solução inteira a B2B e você vai entregar a mensagem você fala manda o Excel para mim com toda a sua demanda com todos os seus funcionários a gente vai fazer uma coisa ligada ao Instagram da pessoa cara B2B na veia alguém mais essa eu consegui passar alguém mais? alguém mais tem um B2C para a gente virar B2B? vocês são tímidos né? sei como é já passei por essas coisas mas como conseguir clientes B2B? então a gente vai falar um pouquinho algumas dicas aqui que eu gosto de falar eu queria água tem água Brasil? a água fica aqui no chão para a gente pagar aquele mico opa abre aqui para mim por favor senão eu vou derrubar tudo vamos começar falando algumas dicas de como conseguir assim às vezes parece um pouco óbvio ai gente pulou tudo não é obrigada falta muita coisa não tem as dicas aí? não tem nada aí não tem nada aí não veio a minha dica mas eu vou dar aqui pelo gogó que mãe é dessas vamos lá primeira dica que eu acho que é a mais importante de todas para todo mundo que quer começar a falar com algum cliente indicação a gente tem uma insistência muito grande de sentar na cadeira abrir a empresa e falar alguém vai chegar do céu para falar comigo mas não vai mas não vai nunca porque a indicação é uma coisa que vai te dar o que? aparato para o cara confiar em você a indicação para qualquer ramo quando a gente começou na Influ quando eu fui no Peixe Urbano o que eu fiz? eu abri meu network falei quem que pode me ajudar? até hoje o Facebook funciona gente jura vocês porque pode ser que no LinkedIn não pode ter pessoas do seu mesmo meio ou daquele negócio mas se você fala assim gente vocês conhecem alguém desse meio? não fala que você está vendendo nada se você falar que está vendendo ferrou a segredo é você ir enrolando você vai chegando ali pelos cantos para poder falar para a pessoa então você chega lá na indicação ou indicação de uma melhor pessoa de um cliente seu melhor indicador que você é um bom profissional que a sua empresa lhe entrega é um cliente seu mas como é que faz isso? você pode não ter nenhum cliente aí você vai ter que gastar um pouquinho no seu bolso ah, eu vou fazer uma campanha por exemplo para um cliente meu vou dar para ele dois mil reais em campanha só para fazer um case por que não? você vai investir quanto de AdWords quanto de Facebook Ads para você conseguir um lead que não converte faz a conta voltando vou gastar dois mil reais para entregar para o meu cliente um possível cliente no futuro para eu fazer meu primeiro case e começar a distribuir isso em todo lugar distribua esse case o que é que muita gente faz? coloca em plataformas como a Dino vocês conhecem a Dino? não? a Dino é uma plataforma que você sobe um release imprensa funciona muito no Brasil se você sai na imprensa você manda bota lá no seu site está ali apareceu em tal lugar tal lugar tal lugar torna referência eu tenho referência de cliente de um lado eu tenho referência de imprensa de outro então a Dino ele cobra um valorzinho para você subir uma release e ele espalha isso em toda a internet só que tem um porém ele espalha na internet mas os sites eles não compartilham você vai ter que buscar esses links que eles geraram para você colocar como seu portfólio tem pouco acesso a gente já fez mas ele entra assim até na Globo na Exame é bem legal dependendo do pacote que você compra então para mim a indicação começa daí começa do parceiro do cliente do amigo e aí você passa a parte de imprensa ah no Startup Stars eu publico o Startup toda semana então podem colocar lá que você já vira imprensa na hora no Startup Stars então o Starts faz isso o Startupi faz isso então tem várias mídias que elas pegam o Startup que estão começando e fazem algum tipo de entrevista algum tipo de filtro e publicam e vocês colocam isso no site como referência cliente como referência imprensa como referência você tem muito mais chance de conseguir a atenção daquele cliente que você tanto quer agora tem que lembrar qual era a próxima dica a próxima dica é marketing de influência é lógico não vamos falar de marketing de influência depois eu acho que a próxima ah vocês vão me dar água eu estou com muita sede deixa eu só abrir aqui a tampinha a gente vai ouvindo a música por enquanto né gente ia ser meu irmão o Duf vamos lá campanhas então nada menos importante é você fazer alguma campanha de AdWords campanha de Facebook Ads ainda funciona muito principalmente para que já está terminando já sentou aí ai que susto principalmente para acquisition do cliente final quando for B2C tem que ser via isso existe uma coisa que eu pensei que todo mundo sabia mas quase ninguém sabe vocês conhecem AdNetworks caraca eu fico impressionada a galera não sabe vamos lá Facebook Ads beleza todo mundo conhece Google AdWords como é que a gente consegue anunciar em banner não banner de site mas banner de celular alguém sabe via AdNetworks então existem algumas aqui no Brasil a Glisp era brasileira e conseguiu vender para um alemã ai a gente tem ActionPay cara tem uns 15 não vou lembrar agora tem a RevMob tem um monte que ele pega a sua empresa eu quero fazer um CPI eu quero instalação do meu aplicativo eu quero gastar 4 reais você vai no AdNetworks e fala eu tenho 4 reais por instalação eu consigo te pagar até 4 mil então é uma forma de marketing de performance que é muito interessante e que nem todo mundo sabe só as empresas muito grandes que sabem nem as muito grandes que quando eu recebo a galera na Influ nem isso eles sabem então as formas de fazer campanha não é só Google tá sejam bem criativos na hora de fazer esse tipo de campanha a gente faz marketing de influência mas essa parte de B2B não é nosso forte ainda hoje a gente vai ter uma plataforma no futuro que você vai falar assim pago 5 reais por lead quando a gente ver isso a gente vai anunciar logicamente pra vocês então Facebook Ads Google Ads Ad Networks anotem isso que é muito importante e no final marketing de influência que é uma forma que realmente funciona principalmente pro cliente B2C a gente vê muita gente lançando pro B2C coisa com um influenciador muito grande eu não quero deixar de vender os grandes mas eles não fazem um boom tão grande quanto um cara médio o cara médio ele tem uma coisa ele quer se associar a marca porque ele precisa de marcas o cara grande ele tem marcas então é a mesma coisa você pegar a Bruna Marquezine ela não vai ficar 500 vezes fazendo história dela falando de uma marca ela vai postar uma vez porque ela sabe que tem mais um monte de gente na fila pra se fazer publicidade com ela mas imagina alguém que seja meio termo e que faz uma publicidade por mês essa pessoa ela vai engajar 10 vezes mais pra que ela consiga resultado o ideal pra quem tem dinheiro quem tem grana de investir que a gente tá falando de milhões é você pegar uma boa parte disso e colocar no grande fazer o boom e a outra parte na galera pequena ou no micro que ele tá ali pro que daí vier eu vi micro o nosso que ganhou 100 reais uma vez na campanha e ele não estou representando essa marca que eu estou fazendo campanha eu falei caralho sério você vê que a galera quer aprender e quer ter marca associada porque uma vez que eu tenho cliente é a mesma coisa o B2B B2C B2C tá ali uma vez que eu tenho cliente eu me torno referência e consigo falar pra outras pessoas que eu tenho um portfólio porque aí o cliente começa a confiar em mim entendeu tudo ele é muito ligado porque mesmo que eu consiga gerar algum lead que não tá aqui a dica mesmo que eu consiga gerar algum lead eu não vou conseguir converter se eu não tiver uma conversa alinhada com esse cliente na hora que você tá pra hora da reunião porque fazer campanha você só consegue o lead você sabe o que é lead né alguém não sabe agora fica vergonha se alguém não souber agora ferrou e tem os leads e tem os key accounts aí a gente vai entrar um pouquinho que seria a próxima dica é se você é pequeno não vai em cliente grande McDonald's agora não te falei que seria você ir mas não agora calma antes de a gente conseguir um cliente grande a gente tem que conseguir alguns clientes pequenos porque é que nem você vai ter que conseguir um investidor você não vai falar com o investidor maior do mundo pra você começar a treinar seu pitch você vai falar com a galera pequena porque você já chega e vai se preparando porque as vezes você se prepara tanto no seu excel que o cara vem fazer uma pergunta pra você que você fala não tá no roteiro ah tá bom amor beijo beijo me liga o cliente B2B é exatamente igual ao investidor ele quer saber onde você resolve as dores dele e as vezes você tá tão preocupado com o seu produto você não tá preocupado com a solução ah o problema não ele quer esse negócio então você indo no cliente grande você vai ter muito problema que você não vai conseguir principalmente se você tá na fase de MVP ainda quem tá no MVP ainda? ó temos quatro pessoas no MVP essa fase é cliente pequeno cliente que vai fazer você pelo menos pagar suas contas não vai ganhar dinheiro não vai ficar rico ainda calma e aí você vai conseguir treinar treinou tá com um portfólio legal de cliente vai pro cliente grande vai pro McDonald's mas começa com um cara da esquina que gosta de tratar os funcionários bem que quer fazer uma ativação com RH eu vou ficar rouca é muito alto esse negócio aqui do lado gente do céu então eu acho que é uma dica muito legal vocês começarem a treinar o pitch pro cliente grande uma outra dica é assim o que acontece quando de repente o McDonald's chegou até o Pai Dego não, Pai Dego não é o nome da empresa como é o nome da empresa? AW simples AW se o McDonald's chega pra mim o que a gente faz? eu quero atender lógico não é que eu não esteja preparado aí ele vai lá e pede pra você ah mas eu preciso dessa feature desça, desce, desce o que você faz? lógico que eu vou fazer não, não pode fazer a gente na hora que estiver com o cliente como é que ele vai sentir segurança em você? é quando você fala assim então McDonald's eu só posso entregar essa daqui as outras quatro eu não posso mas vamos fazer o seguinte eu entrego a primeira e a gente faz um planejamento juntos de quando eu vou entregar as próximas se a primeira der certo mas você fecha um contrato comigo já tem que falar assim de gente grande pra gente grande já fecha um contrato comigo que aí eu te garanto que se a gente der certo essa primeira validação eu vou ir seguindo pra você porque ele não está contratando uma empresa de software é diferente você tem uma empresa você não tem só um cliente pra atender quando você transforma a demanda de um cliente na sua demanda acabou você virou uma pessoa que entrega software você não entrega uma startup então você tem que ter muito cuidado e a última com relação a cliente B2B é saber demitir o cliente gente não é fácil não é bonito não é legal mas tem uma hora que aquele cliente já não vale a pena mais não estou falando dos nossos primeiros clientes então o nosso primeiro cliente lá que a gente fez de graça ele virou um beta test ali vai pagar 20% do que é o normal deixa esse cara pra sempre porque esse cara te ajudou no começo mas tem clientes que eles mais atrapalham do que ajudam a gente lá na Influ a gente colocou um teto mínimo pra gente poder vender como a nossa equipe ainda a gente faz muita coisa manual a gente tem muita demanda de B2B a gente fala assim desse teto pra baixo a gente não atende desse aqui pra cima claro se é um teto baixo mas é um cliente com um potencial gigante de faturamento a gente pode falar assim beleza vou te atender mas se ele é pequeno aí eu fico com dó às vezes aí vem um cara da sua startup você fala tá vamos fazer uma campanha de mil reais você é amigo não consigo conseguir infelizmente não ou então daqui a um tempo você é meu cliente que gasta 5 mil reais por mês eu vou dizer então agora você vai migrar pra sistema porque eu não consigo mais atender você aí você começa a educar o seu cliente do que você pode entregar pra ele então são várias coisinhas pequenas no cliente B2B que a gente tem que ir treinando aos poucos pra poder a gente não der errado plataformas que são bem legais pra serem usadas é o Adobe o Adobe ela tem a parte toda de pessoa jurídica que é você mandar pro cliente o contrato quando você fechar um contrato e ele preenche os dados dele isso é bem legal aqui em brasileiro a gente tem o ClickSign que é brasileiro e o DocSign se não me engano é DocSign né então são brasileiros vocês usarem deixa o Adobe pra cá cada um tem sua vantagem e desvantagem o ClickSign você tem que preencher tudo e o cliente assina no Adobe ainda você consegue que ele mesmo preencha você consegue escalar mais rápido quando a gente vai usar pra um cliente eu uso o brasileiro quando tem que ser pra 15, 20, 50 a gente usa que ele mesmo preenche então assim são várias dicas de documentos B2B de plataformas B2B pra gente usar pra que facilite o nosso dia a dia porque vai ser burocrático se você chegar pra um cliente grande e falar que você não tem contrato ele vai voltar de novo com a mesma cara você não tem cliente você não tem contrato você tem o que né a plataforma está desenvolvendo então você tem que ter alguma solução e aqui o mais importante você não tem que ter todas as soluções a gente usa por exemplo um link metrificado que não é nosso não é o Bitly chama ClickMatter que também não é brasileiro ainda não temos brasileiro quando tiver vocês me avisam mas eu consigo fazer todo o tracking do link pra o cliente saber qual é o resultado daquela ação então você já tem várias soluções pros clientes que não são necessariamente minhas essa é uma vaidade muito grande que a gente tem na hora de desenvolver o negócio querer que tudo seja meu não busca soluções externas paga por cada vez que usar e depois quando você tiver capacidade técnica você vai lá e desenvolve ponto essa é a linha de raciocínio que eu acho que é a mais viável pra todo mundo que trabalha com que quer trabalhar com B2B vamos ver o que eu botei no próximo aqui tô chateada eu acho que eu não esqueci de ter uma dica não acho que foram essas quatro ah tá aqui as dicas na verdade não eram lá ah eu não esqueci nenhuma não esqueci influenciadores de nicho quem que usa o linkedin aqui tá atualizado tá bonito posso entrar depois pra dar uma olhada me adicione lá tá ali pra lombardi eu acho que o linkedin é uma das plataformas mais completas hoje tá virando um orkut às vezes você oculta aquela pessoa oculta a gente não deixa aquele pessoal que manda bom dia no grupo do whatsapp e deleta pelo amor de Deus ah eu adoro influenciadores de nicho não porque eu sou uma né imagina é influenciador de nicho ele traz realmente a capacidade de conseguir atingir o público que você precisa e muitos de nicho estão no começo ainda qual é que é a vantagem você que é de quadro aí você eu tô pegando o exemplo dele porque ele foi a única pessoa que teve coragem de falar a W não é isso? então a W está sendo hoje nosso case então se ele pega o influenciador que faz aquelas frasezinhas sabe as frasezinhas você escreve o negócio de manhã ele escreve até com a mão não tem uma galera que faz com a mão unidinho aí ele faz a parceria com eles pra o cara publicar no Instagram deles e aí faz um revenue share aí você faz uma parceria com o influenciador de nicho nicho serve pra qualquer pessoa pessoa física ou jurídica B2C ou B2B nicho é você encontrar cara pode ser pequeno mas se o cara vendeu dois três já tá legal você começa a validar o seu negócio imagina se você faz a mesma coisa pra geração de lead pessoas que fazem influenciadores de RH que é o teu negócio você precisa encontrar o RH há influenciadores que falam sobre como gerir bem uma empresa como gerir funcionários mesma coisa você vai falar com esse influenciador que tá começando e vai falar ó vamos gerar lead que a gente vender é nosso quem é pequeno aceita quem é grande não aceita revenue share muito difícil então se você consegue micro influenciador sei lá umas 10 mil pessoas até 20 mil seguidores consegue fazer uma parceria então se vocês encontrarem influenciadores de nicho com 10, 20 mil bem provável que você se produto for legal também você consegue uma parceria pra você começar a falar sobre o seu produto com ele mas claro que você também tem que fazer do seu lado você também vai ter que falar dele na sua rede social em algum lugar porque tudo na mão tem que lavar a outra não é só oferecer dinheiro se ele vender você tem que mostrar um pouco mais que aí a gente entra tá alto gente eu não sei como é que o último palestrante conseguiu falar enfim uma coisa que eu gosto bastante em marketing em B2B marketing de influência ela louca é a parte de parceria estratégica que aí a gente volta no mesmo exemplo que a gente falou lá atrás que foi do pessoal do Red Bull com o pessoal da 9.9 foi o Easy Tax muita gente faz parceria estratégica um pra impulsionar o nome do outro e isso é igual a vendas B2B é exatamente igual não tem nem tirada em pouco porque você vai ter que prospectar o parceiro você vai ter que mostrar pra ele valor e porque que vale a pena fazer parceria com você o que que eu recebo no meu e-mail todo santo dia tá ali então vamos fazer uma parceria aí manda um e-mail desde que a pessoa nasceu eu já não leio e no final assim o que que eu preciso que você me divulgue nas suas redes ponto aí eu respondo o que que eu vou ganhar com isso aí a pessoa fica nossa que pessoa grossa né só pensa em ganhar alguma coisa não você me propôs uma parceria você não me pediu ajuda que são coisas diferentes ajuda você vai falar assim pode ser que sim pode ser que não 10 minutos já vi ok me empolguei nossa foi rápido enfim então parceria estratégica é algo que tem um vídeo bem legal lá no canal que eu fiz que eu falo exatamente como a gente prospectar deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu vou querer abrir pra perguntas tá volta 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 tá quem sabe escrever e-mail de prospecção aqui como vocês escreveriam e-mail alguém já escreveu e-mail pra algum cliente não responder você por acaso bastante bom a minha última dica pra gente abrir pras perguntas é escreva um e-mail como se você estivesse lendo o celular olhando pra baixo você vai ter que olhar pra frente na hora que olhar pra frente terminou o tempo de eu ler esse e-mail é rápido eu lembro que eu mandei um e-mail uma vez pro Fabrício da Móvel ele respondia pra mim como se tivesse um chat e-mail oi Fabrício tudo bem não sei o que ele respondia beleza não sei o que aí eu falei bom eu vou seguir igual a ele pra que bom dia boa tarde seguir respondendo ali exatamente como ele falava a gente só consegue prender a atenção de alguém se a gente conseguir mandar uma coisa em 30 segundos eu vou ler porque se for grande ele fala assim eu leio depois é grande vou ler depois quem lê depois só se for do crunch né a gente lê depois mas se não for amiga do crunch a gente lê na hora na verdade né mentira esse negócio é depois mentira então você não pode deixar pra pessoa você ganhou aquela atenção na pessoa 5 segundos ali é que nem você chega aqui no evento já sei que tá acabando calma você chega aqui a pessoa não chegou né o palestrante próximo então deixa aí você chega aqui no evento e vai falar com a pessoa X quem é uma pessoa famosa que tava aqui o cara do Waze que a gente vai entrevistar Yuri né ah mas eu não vou falar inglês eu vou ficar com vergonha aqui falava nossa sério eu ia falar Yuri você precisa sair no meu canal porque você vai bombar no Brasil mais que você já é bombado mentira que eu não ia falar isso mas você tem 5 segundos pra encantar a pessoa porque ela tem mais 50 pessoas querendo falar com ela o que que eu fiz com uma situação real cheguei pro Paulo Skaff eu não consegui o negócio mas eu consegui sair no Facebook dele cheguei Paulo Skaff então eu sou Thalita eu preciso de 400 mil reais pra fazer um filme 400 mil reais ele nunca ninguém chegou pedindo dinheiro pra mim assim falei então tudo na vida é a primeira vez ele vamos jantar era um negócio que tava tendo na Fiesp lá aí eu falei então não vou jantar aqui porque aqui tem tudo com leite e carne eu não como nem carne nem leite nossa imagina esse cara ficou triste vamos tirar uma foto então eu falei vamos trocamos o cartão enfim o projeto não andou mas atenção é assim que você consegue quando você fala algo que impacte que a pessoa se relacione e ela vai ter que fazer alguma reação ela não vai falar assim não, não te dou dinheiro peraí calma você tá me pedindo dinheiro não era dinheiro do bolso dele lógico que era um dinheiro de Leil Ruanet eu queria fazer um reality show de empreendedorismo e aí foi interessante foi como eu consegui a atenção dele sempre que você for falar com um cliente uma pessoa grande aqui na arena pense o que você vai falar com ela você vai abordar se eu chegar oi, tudo bem? eu fico nervosa ou tudo bem? não, tô péssima você tem que já te contar né, eu vou contar a minha história de tristeza pra você ninguém vai falar então sejam objetivos vamos abrir pra perguntas se alguém tem coragem de fazer uma pergunta cadê o microfone? aí eu tomo um gole de água porque tô surta surta não, né? moca não é moca eu tô sem voz já Andressa faz uma pergunta minha assessora de imprensa Andressa tá ali tu trabalha lá comigo na Influ Lino também trabalha comigo na Influ é, o povo corre ó, pra não perguntar ó, sai correndo tem problema ó, aqui a pergunta conseguimos ele tá aqui deitado mas tá assistindo pelo menos não dormiu deixa eu deixar aqui meu último oi é, você falou da dificuldade de fazer de ter o cliente B2B e também de mandar ele embora né eu tô numa etapa da startup que eu vou começar a ter o primeiro cliente qual que é a sua dica pro primeiro cliente eu preciso já ter tudo estruturado CNPJ aberto tudo bonito é, o CNPJ acho que é uma das coisas importantes fala isso pro Sebrae ali do lado né, tá ligado mas assim qual que é a dica pra eu conseguir conquistar esse primeiro cliente e dali já assistir você já conseguiu o primeiro cliente? não eu vou começar agora não, aí você tem que pegar tudo que a gente falou aqui hoje pra você conseguir chegar CNPJ é estruturação mínima que você pode abrir o MEI então não é tão difícil aí mas depende do tamanho do cliente se o cliente for pequeno ele até topa não tem nem CNPJ depende do cliente que você vai atingir ah, se for um cliente que é um pouquinho maior ele vai querer nota aí você precisa do CNPJ até o CNPJ não é obrigatório desculpa Sebrae não é obrigatório você tem que fazer negócio ah, começou a gerar pode ser que fique ruim pra você pessoa física porque vai estar saindo da sua conta pra você declarar isso depois vai ser difícil mas a estruturação mínima é você ter um MVP vender uma coisa que você pode entregar mesmo que manualmente mas ele não precisa saber que é manualmente eu falo que a gente tem sistema lá dentro a gente tem algumas coisas eu não falo o que eu tenho e o que eu não tenho MVP você vai do mínimo pro que você precisa Oi tudo bem? ah, tá alto agora gata eu acho que eu falo um pouco alto também bom, eu tava tentando raciocinar absorver tudo que você falou pra poder fazer uma pergunta na verdade o meu negócio como eu te falei ela tem uma pegada social nós buscamos tirar pessoas da vulnerabilidade social e me pegou muito a questão que você falou sobre fugir das empresas grandes porque um dos nossos primeiros cases é justamente pessoas que vivem com HIV na hora eu penso HIV empresas grandes só que de cara quando eu penso na questão da saúde o primeiro parceiro que eu pensei foi a farmacêutica porque tem muita questão da responsabilidade social também um outro nicho que a gente tem trabalhado é a inclusão de pessoas com deficiência trabalhando com ex-escravos da indústria teixo pensei C&A Riachuelo quer dizer nesse caso que tem uma pegada social vale procurar as grandes empresas? vale por isso que eu perguntei se é startup é diferente que você não tá entregando tecnologia você tá entregando uma demanda do mercado que você tá acolhendo e você quer ajuda você quer apoio então ele faz todo sentido você ir pro grande porque o pequeno não tem dinheiro o grande ele tem dinheiro de imposto que ele precisa gastar com alguém e isso é sua grande vantagem se ele for usar dinheiro em qualquer startup nossa ele não pode usar dinheiro que não seja do bolso dele então o teu negócio é entrar na área social da empresa que cuida da parte toda de recuperação de imposto não sei se é a parte contábil mas deve ter uma pessoa dessas empresas então é o grande cara é o grande é o grande mas tem que estar estruturado tipo ah você tem quantas pessoas associadas hoje você tá ajudando quantas pessoas chega lá e fala então tem 10 pessoas aqui que eu tô ajudando o cara vai falar para que esse número nem entra no meu PR então você pode de repente descobrir em quem que ele já investe porque você já vai saber o patamar do teu concorrente entre aspas de quem você vai concorrer verba e aí você vai falar eu preciso chegar perto dessa pessoa desse nível para eu conseguir a atenção desse cliente então pode ser uma dica para você que é um pouquinho diferente das startups pronto gente ai tem mais um ai gente adora muito perguntas me achando é uma dúvida sobre pagamento recorrente pagamento recorrente com B2B uma coisa é uma entrega mensal que você realmente todo mês está lá entregando a outra é algo que não é tão tangível por exemplo algum influenciador eu vou entregar para eles algo que um influenciador vai levar pessoas para a página do facebook dele para o site dele para comprar ele então não é tangível assim a não ser pelas estatísticas que meu próprio site vai gerar como como que eu vou manter ele pagando mês a mês que tipo de dados que eu tenho que mostrar para ele como que eu posso convencer ele para ele continuar teu negócio ai qual que é teu negócio porque no influenciador é fácil responder queria saber qual que seria o outro exemplo estou montando ainda um portal de turismo com uma parceria entre blogueiros youtubers para apresentar empresas da área de turismo é porque assim no caso de influenciadores a gente tem que entregar muito número para esse cliente só para ficar claro a gente pode entregar número de impressão número de CPI número de CPA número de interação quantos seguidores novos ele conseguiu então se eu conseguisse se eu tivesse clientes toda hora mensais que a gente não tem a gente pega o cliente meses ali eu conseguiria entregar para ele um relatório de todo o crescimento que aconteceu nesse período a gente consegue no teu caso de turismo eu teria que ver bem mais profundamente porque você é como se fosse uma agência é uma agência de turismo então só se você pegasse uma empresa que sempre faz viagens por exemplo essas empresas que fazem viagens corporativas você seria o fornecedor deles e eles utilizariam sua plataforma de forma mais automatizada eu estava no Vale do Silício agora e encontrei uma menina que faz justamente isso estava com o pessoal da Hyundai lá e ela faz toda a logística da viagem inteira mas ela não tem uma agência ela é a pessoa então ela seria o teu lead para você gerar negócio para ela para ser recorrente porque ela tem cliente todo mês aí vira recorrente entendeu cada caso você tem que ir na linhazinha para saber onde você se encontra para poder você falar putz vou encontrar um caso mais recorrente mas a agência é mais difícil o Peixe Urbano estava querendo trabalhar isso muito eles agora mudaram o CEO para o Wilson que conheci na época eu trabalhei lá e eles vão trabalhar muito fora turismo de repente você pode ser um cliente seu recorrente você vai vender com menos margem para o Peixe Urbano mas você vai ter cliente todo mês porque eles vendem todo mês igual ao Hotel Urbano é uma forma de você fazer B2B gente me segue mais uma pergunta digue vocês viram alguma alguma vantagem ou desvantagem de não pegar capital externo da gente no caso o que a gente não pegou então se a gente pegar capital externo no começo a gente perde metade da empresa na cara na cara dura e o cliente B2B para uma empresa investir ele acha que é bom mas a valuation de um B2C é muito maior do que o B2B no final do dia se você entrar hoje para ver o valuation da Uber e você pega de um cliente B2B o mercado livre que tem B2B também o tanto de vezes que ele consegue crescer para um cliente B2C é muito maior então a gente pensou o que? eu vou conseguir investimento externo quando eu estabilizar o B2B e começar a trabalhar o B2C porque eu tenho uma fonte de duas rendas porque o B2C ele vai sempre comprar se eu tiver lá um milhão de influenciadores na minha base usando o meu sistema que não é só a campanha e ele comprando comigo ali pagando um clube eu tenho um milhão de pessoas comprando todo mês o B2B é sempre aquela campanha que a gente vai fazer mês que sim mês que não mas o cara não sai da assinatura então a gente quer entrar no modelo de recorrência para a gente poder conseguir capital externo foi uma estratégia nossa mesmo o meu sócio e eu a gente conversou muito como a gente conseguiu se capitalizar a gente falou por que a gente vai diminuir nosso dinheiro se a gente já tem capital próprio foi muito uma questão estratégica mesmo que a gente quer entrar nos dois mercados para poder a gente pegar e pegar dinheiro grande para fazer que a gente começou a escala mundial já Brasil é isso aí vou chegar hi guys vou falar assim na próxima palestra pronto gente brigadaço até a próxima vai tirar foto